Fala galera, hoje gostaria de falar com vocês sobre o lançamento do novo personagem, sim, a formação de Atena. Esse é o novo personagem, é X, que deve chegar no aniversário de Sanxi Awakening pra nós, em setembro e provavelmente mês que vem, em agosto, no servidor chinês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenx, Sanxi Awakening. Então, bora comentar aqui, obviamente, como vocês estão vendo, estou gravando pelo celular, mas vai ser aí a formação de Atena, Tim Oro, né, teremos aí o Mu, o Ayora e o Milo. O que isso quer dizer? Que possivelmente nós teremos também a formação de Atena dos Sapures, né, do Saga, do Shura e do Camus futuramente. Aqui, estou no Twitter da Shelby, beleza, foi ela que postou aí as primeiras informações, provavelmente amanhã nós teremos mais gameplays dele, mas é um assunto no hype, então separei um pouquinho do meu tempo aqui pra compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Aqui deve ser aquela animação deles, ou seleção, né, que você seleciona o personagem. Aqui também temos, como vocês podem ver, as armaduras, pelo que parece, está meio estranho, né? Mas eu acho que vai ter aí alguma alteração da armadura, algum brilho diferente, não sei. Só dá pra ver aí pelo Mu, né, pelo que a gente pode ver aqui. E as skills também, tá aí, eu não traduzi as skills e outra vibe, né? Ele ouviu o vídeo do King comentando que poderia ser tipo um giganto, não será tipo giganto. Lembra quando a gente teorizava sobre o Caim e o Abel? Eu mesmo já falei isso em algum vídeo ou dois vídeos, sobre cada rodada você ser o Caim e o outro ser o seu Abel? É essa a vibe. Cada rodada você vai selecionar um do trio. Ou você pode ser o Mu, você pode ser o Miro, ou você pode ser o Aioria. Não tenho certeza se os efeitos das suas habilidades serão as mesmas, tá? Mas pode ter mais ou menos um efeito aí parecido, né? Que a gente vai ver a gameplay agora do Mu. Então, bora lá. Isso aí é o que nós temos de imagem, então vamos conferir agora aqui a gameplay. Se eu conseguir, né, lógico, expandir aqui. Então, vamos lá. Vocês poderão perceber aqui, ó, que antes do Mu jogar, você pode selecionar qual personagem do trio que você vai querer jogar. Aí passou o duplo turno ali pro Mu. Aí você pode escolher um dos três. Escolher o Mu. Com ataque base, olha só, o ataque base dele tá diferente. Você pode selecionar de novo. Escolher o Mu novamente. E olha só, a segunda skill dele, ele já colocou duas muralhas. Mas como tem dois personagens aqui, não dá pra saber como é que vai ser isso daí. Beleza, seleção do Mu. Colocou agora o Milo. Olha só, ele não tem o efeito tá... Tá vendo que ele não tá colocando a Antares em cima? Ou seja, é um efeito diferente. A outra skill do Milo também. Cara, tá muito top, velho. Tá muito top. Então vamos pra terceira rodada. Vai escolher o Aior aqui. Então vem que ele tem três skills. Parece que você tem que marcar o inimigo com todos os efeitos. Aí ele ativa a Ultimate, né? O ataque em área do Aior. Será que o Aior finalmente agora vai ser mito, né? Porque se ele não faz mitagem sozinho, pelo menos agora ele tem a possibilidade de ter uma versão dele melhorada, né? E aqui eles vão usar a exclamação de Atena. Ali custa o dois de energia. E vai dar um ataque em área. Obviamente aqui não dá pra saber se o dano vai ser top, se vai ter alguma condição pra melhorar ainda mais o dano. Olha só o efeito do Aior é divino, né? Que o Aior é normal, né? Seria o Aior é o quê? Aior é da... Como é que chama, gente? Já esqueci agora da aprovação de Atena lá. Então vamos conferir mais uma gameplay aqui. Quando eu faço meus comentários sobre... Cara, primeiro, gostei pra caramba desse personagem. Está muito estiloso. Cara, eu nunca pensei que eles iriam fazer um personagem com essa vibe pra começo de conversa. Então mostra aí que a criatividade da Tecente, ela... Cara, ela supera demais. Aquele lance da deusa Aéreis aparecer aí, né? Talvez vai ser adiado um pouquinho também. Mas, cara, eu fiquei bem hypado. Lembrando que tem a galera que está dando tiro no Alone. Vai gastar livros do Alone porque ainda não pegou ainda... Não gastou livros nele, né? Eu estou dando tiro no Alone ainda. Eu só peguei na minha conta secundária que, inclusive, saiu vídeo hoje de manhã. Jogando com ele 1333, né? Então o vídeo, ele deve dar uma flopadinha na divulgação. Então se você ainda não viu o vídeo e quiser ver ele, vou deixar indicado nos cargos também, beleza? Então, cara, eu... Lembrando que agora a gente tem que esperar a versão final ser lançado. Deve ser lançado daqui duas semanas, mais ou menos. No aniversário do chinês, deve ser lançado esse personagem. Obviamente, eu vou fazer o vídeo com a tradução dele. Tudo como sempre faço quando lança um personagem novo. Aí, o Milo está todo mal feito ali, né? O Milo tem... O Milo é o que mais precisa de polimento. Eu vou trazer um vídeo falando das skills dele, dos possíveis upskills dele também. E vai ter aquela lance, né? Será que vai ter que esquipar o Aldeba Divino ou não? Que o Aldeba Divino vai vir em agosto. E a formação de Atena... Cara, eu esqueci o nome agora, velho. Eu falei o nome no vídeo? Não lembro. Mas vai ter o vídeo aí do... Vai ter... Ele vai chegar pra nós em setembro. Segunda ou terceira semana, talvez, de setembro. Deve chegar aí o trio da formação de Atena aí pra gente, beleza? Comenta aí o que você achou desse hype. Você curtiu o hype desse personagem? Lembrando que o PvP Melee hoje começa às 15 horas. Já tem o vídeo ontem também que eu postei do meu PvP Melee e as minhas três primeiras lutas. Dá uma colada lá se você quiser ver mais uma gameplay sobre esse... Sobre o meu PvP Melee, beleza? E agora eu gostaria de ouvir de vocês também. O que vocês foram no PvP Melee? Vocês lembraram de comprar os quatro bilhetes também. E, dica final, não esqueçam de comprar Doritos, mesmo que você não gastou Doritos, mesmo que você esquipou o PvP Melee. Eu sempre compro Doritos, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a formação de Atena aí, o trio de ouro. E aí, vocês ficaram hypados? Se vocês pudessem escolher, seria o trio de ouro ou o trio de Sapura, hein? Comenta aí embaixo também. Vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Tem os que eu deixei indicados nos cards. Tem esses aí na tela. Valeu e fui. Então, vocês... A posição assumida pelos três significa... Este é o nosso último recurso. Saga. Não está se esquecendo de nada? Também somos três Cavaleiros de Ouro do lado de cá. Não temos outra alternativa. O quê? Isso... Isso é... A exclamação de Atena! A exclamação de Atena é tão poderosa quanto o Big Bang. Jamais foi visto poder maior. Já falamos demais. Já estão prontos? Seus tolos! Estou na torno! Tchau! E aí Emoji, Moji, Moji, Emoji, Moji, Moji.